Fala meus amigos, Cristian Santos, Scalpelando Cripto Olha só, no vídeo de hoje eu vou te dar uma dica Na verdade quem me deu essa dica foi minha esposa Ela me disse que tinha 14 dólares me esperando aqui na Coinbase E aí eu fui ver do que se tratava E é basicamente aquela ação que a Coinbase tem Onde você faz alguns treinamentos super rápidos Treinamentos de 3 minutos, 5 minutos E você aprende sobre algum projeto de criptomoeda E aí você responde algumas questões e ganha algum trocado E olha só o que a gente tem aqui na Coinbase nesse momento disponível Lembrando que eu estou aqui na Holanda E meu aplicativo está com a interface em inglês Geralmente as exchanges oferecem ofertas diferentes De acordo com a localidade, de acordo com a língua que está no aplicativo Então eu tenho aqui The Graph Posso ganhar 4 dólares em GRT Tem o AMP, 1 dólar Project Galaxy com 3 dólares aqui em Gal Tem o Nier Protocol, 3 dólares em Nier Posso ganhar dinheiro aqui com AMP, 3 dólares Posso ganhar dinheiro com XCN Bom, nem sei que projeto é esse Mas justamente agora eu vou saber Ao fazer esses pequenos treinamentos que tem aqui Para cada um desses projetos Aqui ganhar cerca de 14 dólares Nesses ativos que estão aqui Beleza? Então olha só Esse vídeo até aqui Acho que você já pega a informação Que você pode abrir o aplicativo da Coinbase E fazer esses pequenos treinamentos E ganhar dinheiro aí Acho que no MOLI inclusive Então já pode ir direto para o seu aplicativo E se você não tem uma conta na Coinbase ainda Você pode aproveitar inclusive Abrir uma através do link Que está aí na descrição desse vídeo Que aí eu ganho 10 dólares E você também ganha 10 dólares Todo mundo fica feliz Curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos lá Então vamos começar a ganhar dinheiro aqui agora Eu vou começar aqui o The Graph É a lição aqui Só para você poder ver como é que é Mas não vou concluir Então você pode abrir o aplicativo E você fazer aí Mas olha só É bem simples Você basicamente tem cada Como se fosse um story aqui Um pequeno texto explicando Que é um projeto Que é o projeto E aí você faz um quiz E responde Aqui Depois que você passa aqui no quiz Você ganha o dinheiro Beleza? Então curtiu o vídeo Aperta aí curtir Se inscreve no canal Espero que você tenha curtido a dica aí Para ganhar dinheiro em casa De bobeira No aplicativo Aqui da Coinbase Valeu, abraço Fui, tchau